Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Por isso, ó Deus, que instruíste os corações dos Vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos no quinto dia da nossa novena e quero convidar você a pedir o dom do Espírito Santo, o dom da ciência. O dom da ciência nos leva a olhar a criação com os olhos dele e perceber que tudo aquilo que é criado tem uma finalidade em Deus. O nosso trabalho, ele tem a sua importância, mas não é mais importante que Deus. O nosso trabalho tem que estar direcionado a Deus. Aquilo que temos também deve estar relacionado a Deus, nos ajudando a fazer bom uso daquilo que temos. Tem uma oração na missa muito linda que diz assim, dai-nos usar as coisas que passam e abraçar os que não passam. Ou seja, aquilo que temos é para ser usado para o bem. Mas o que nós devemos abraçar na nossa vida é Deus. Deus é o centro. E é muito importante nós também entendermos que o dom da ciência nos faz olhar a realidade com os olhos dele, a partir da fé. Por isso, São Paulo vai nos dizer em Romanos 8, 28, Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É através do dom da ciência que você vai olhar os acontecimentos da vida e perceber que ali também está a providência de Deus. Até naqueles momentos difíceis e dolorosos da nossa vida, o Espírito Santo nos dá essa graça, de perceber que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine e que este momento de oração nos fortaleça com o dom da ciência. Ato de consagração ao Espírito Santo. Ajoelhado diante da multidão de testemunhas celestiais, eu me ofereço de corpo e alma a voz, eterno Espírito de Deus. Adoro o brilho da vossa pureza, a inabalável vitidão da vossa justiça e o poder do vosso amor. Vós sois a força e a luz da minha alma. Em vós eu vivo e novamente estou. Desejo nunca vos ofender, sendo infiel à graça, e peço de todo o coração jamais cometer contra vós a menor falta. Guardai misericordiosamente todos os meus pensamentos e conceder-me a graça de sempre buscar a vossa luz, ouvir a vossa voz, seguir as vossas inspirações. Entrega-me a vós e vos peço, por vossa misericórdia, que me assistais em minhas fraquezas. Tocando os pés transpassados de Jesus, contemplando suas cinco chagas, confiando em seu preciosíssimo sangue, e adorando as chagas do vosso lado e coração transpassado, eu vos imploro, adorável Espírito, ajuda em minha eternidade, que me conserveis em vossa graça, para que eu nunca vos ofenda com os meus pecados. Dá-me a graça ao Espírito Santo, Espírito do Pai e do Filho, que vos dizer sempre e em toda parte, Pala, Senhor, teu servo e escuto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso tempo, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.